Então, eu recomendo muito que todos venham primeiro uma aula anterior. Ah tá, conta melhor isso. O que que aconteceu? Você tinha um curso hoje? Exatamente, tinha um curso hoje e aí a Clíncia me convidou pra vir um dia antes. Pra poder assistir o curso de outro aluno? Exatamente, hoje é domingo, eu fui, olhei todo o treinamento, do começo ao fim, fiquei bem quietinha lá com a minha apostila, tomei nota de tudo que eu podia, então a Clíncia passou a teoria mais o livro, né, que já é muito resumida a teoria dela, porque o livro é o essencial, a gente tem que ler o livro, e aí a gente fez a prática com o Rodolfo, aproveitei tudo, e hoje a gente já chegou na prática, e o livro um pouquinho de noite ontem, então foi essencial, porque eu fiz 6 litros de café. Isso, 6 litros. Que foi claro, o leite, né, 6 litros de leite, mas eu fiz então um monte de café, um monte mesmo, e eu acho que foi essencial. Se eu não tivesse servido ontem, eu não sei se eu conseguiria sair fazendo o que eu fiz hoje, porque foi essencial a prática.